Xê! Vamos causar polêmica! Ah! Três chineses! Paz Pitch! Yeah! 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 Vani Mil, o seu nome sempre! Só porque pousas com o famoso Já pensas que tá aí na moda? Só porque pousas com o Harry Styles Já pensas que tá aí na moda? Na 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 moda? Só que tu é um na moda? Vólu o chibito na moda? Vada ele na moda? Na 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 moda? Na 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 moda? Tô que gostar neste bítico Tu, tu, pico não mete em líquid Vada em mim é para chibitis É risalixa comentáste Veste desetrofa de líquid Tato que se prepara em galha Porque o boom já dança e Mil, o tira qual a tua ideia? Alberto e Francisco nobre Toda hora entrando num band Guilherme da Pogo tapadeira ou não? Eu, mô, niga! Daso o lau-lau-lau Quereiro mais Veste desno coração Veste desno coração Sou futebol, c'as com o famoso Já pensas que tá na moda? Sou futebol, c'as com o Harry Style Já pensas que está na 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 moda? Na 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 moda? Na 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 moda? Na 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 moda? Só que tu é um na moda? Vólu o chibito na moda? Vada ele na moda? Na 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 moda? Na 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 moda? Tava pulsado com a minha tropa de repente Aparece duas contas, dou um rala a dupla de escota, pois eu não disse look me conta Preciso de mais nota na conta Flecha e dentes e a tropa, baixo e bit é a produtora E com isso fechamos a história Tô pulsado com alguns tropas, dei um rala no look e pi E também lhe perguntei se topa Ele disse claro meu tropa, e nós que somos tropa de dopa Organizamos uma grupa de tropa Porque todos sabem que a nossa flecha não fica muito tempo parada E que sexta-feira é casa e bate-boda Com o clipe do esquina pentada Todas mais sabem assim tamo numa Um ala para o Max e Bi De logo o senhor lhes conta E assim fechamos a conta É só mais dinheiro na conta A tropa é nossa, queres se meter Eu te digo na da tua conta Na da tua conta Só porque pulsas com o famoso Já pensas que tá na moda Só porque pulsas com o freestyle Já pensas que estás na moda Na 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 moda Na 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 moda Na 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 moda Quero darmos meus ouvintes Irmã de Simão desistir Jamais irei me estragar Porque eu não estou preocupado com a moda Esses grandes me dão de mosquito Porque eu mostro se eles incomoda Quando chegamos e não poda Todos ganham a bilhota Todos ganham a bilhota Todos ganham a bilhota FD A gente conforta A Panche B é a melhor produtora É a Panche B é a melhor produção Vani Music O céu nobre do centro FD 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 FD